Oi gente, é Evelyn Rodrigues, direto aqui de Las Vegas, ao lado do homem que faz a luta principal desse final de semana. Primeira luta principal da carreira do Matheus Nicolau. Tudo bem, Matheus? Tudo joia, Evelyn, prazer em estar aqui e primeira luta principal, né? Muito motivado, tirar o melhor dessa oportunidade. Primeira de muitas, né, Matheus? Primeira de muitas, isso aí. Matheus enfrenta o Alex Pérez na luta principal, como a gente tá falando aqui nesse sábado, né? Você é o número 5, era o número 8 do ranking, mas essa luta era pra ser contra o Manel Cap, né? É, seria contra o Manel Cap, umas 4 semanas antes da luta a gente recebeu a notícia que ele tinha se machucado e ia sair da luta. Aí no início com aquela preocupação, né, vai ter luta, vai ser outro oponente, quem que eles vão arrumar de oponente, se é um cara ranqueado, não vai, vai adiar a luta. Mas aí conseguimos fechar um oponente mesmo dia, um cara ranqueado também, que já lutou pelo finturão. Assim, um grande desafio pra minha carreira, um cara experiente. E logo ali já me deu a chave na minha cabeça, já comecei a pensar no Alex Pérez, já fizemos o estudo todo dele. O bom que teve 4 semanas antes, não foi tão assim, pouco tempo, né? Tanto short notes, a gente teve tempo suficiente pra adaptar o que tinha que adaptar no jogo, na estratégia, fazer todas as mudanças e tá preparado pra buscar mais uma vitória. O que muda principalmente, assim, em termos de estilo do Manel pra ele? Ah, eu acho que o Alex, ele é um cara um pouco mais completo, assim. O Manel, ele gosta muito da trocação, é um cara perigoso na trocação. Ele tem um estilo de trocação, assim, vamos dizer, mais melindroso ali, que ele engana, ele finge que não quer nada e tal, tem uns golpes perigosos. O Alex Pérez é um cara que eu acho que a trocação dele é uma trocação um pouco mais simples, no termos de armas que ele usa. Ele continua sendo muito perigoso também, tem mão dura, gosta de vir pra frente. Porém, eu acho que ele é um cara mais completo, ele tem um nível de chão melhor, tem boas defesas de queda e tem o background, né, do wrestling que ele veio, assim. Então, eu acho que nesse sentido ele é um pouco mais perigoso, ele é um cara um pouco mais completo, eu acho, assim, do que o Manel Cap. Ele tem a maior defesa de quedas da categoria também, né? Ah, eu nem sabia disso, mas legal, um recorde pra eu quebrar, né, botar ele pra baixo e mostrar que nossa queda tá boa. Com certeza. Falando um pouquinho do que você fez no camp, né, como é que foram os treinamentos lá com o Dede Pederneiras? Ah, o meu camp foi muito bom, eu treinei muito duro, fiz excelentes sparrings, muito duro mesmo, graças a Deus não tive nenhuma lesão séria, só, né, a canelinha doído aqui, outra coisa ali que é normal no MMA, mas nada sério. Então, eu tô muito bem preparado, tô realmente me sentindo quando eu tô na minha melhor fase, sabe? Cada dia que passa, assim, cada luta que passa, o camp que passa, eu me sinto ainda mais maduro em todos os quesitos e tô pronto pra conseguir essa vitória. Assim que mudou, né, o adversário, a gente fez algumas mudançazinhas de sparring, começando a botar a galera mais do wrestling também, que é melhor de agarrado pra tentar me botar pra baixo. Até então, eu tava treinando com a galera mais a trocação, mas a gente conseguiu fazer todas as mudanças pra chegar pronto pra essa vitória. Matheus, tranquilão aqui, gente, nem parece que, né, nem tem pressão nessa luta principal. Ah, sempre tem pressão, né, mas eu acho que a pressão é uma coisa que a gente já costuma lidar. É o que eu costumo falar, ou a pressão vai ser porque você tá vencendo muito, tá perto do cinturão, ou porque você é dono do cinturão e tem que vender, ou porque você vende um revés e não pode perder, então a pressão sempre vai ter. E eu tô muito focado em curtir oportunidades, sabe? Principalmente porque tem mais de um ano que eu não luto, então, obviamente, eu quero vitória, né, acho que essa é a essência da arte marcial, é você chegar lá e vencer o seu oponente, mas mais do que ocorrer coisa, eu quero ir mostrar o meu trabalho, eu tenho trabalhado duro por muitos anos, tem muita coisa que eu quero mostrar, quero botar a melhor performance dentro do octógono, é nisso que eu tô focado. Aí, focando no meu trabalho, no que eu posso controlar, a pressão vai ficando um pouquinho menor. Não, e a força do peso mosca, né, gente? Porque a gente tem luta principal de pesos moscas nesse final de semana, e semana que vem o cinturão em jogo entre o Alexandre Pantoja e o Erceg no UFC Hill. Como é que você vê essa luta entre ele e o Steve Erceg? Exatamente, primeiramente, tô muito feliz, né, sempre que eu vejo o peso mosca no topo do UFC, fazendo lutas principais, eu fico muito feliz, porque isso, né, aumenta a oportunidade, aumenta os holofotes ali pra todos os pesos moscas. E a gente tendo dois eventos do UFC seguidos com luta de peso mosca na luta principal, é muito bom pra todo mundo da categoria. E eu vejo essa luta, vai ser uma grande luta, o Steve Erceg é um cara muito duro, ele é o décimo do ranking, mas não se engane que, ah, o décimo do ranking é luta fácil, não é. Ele é um cara completo, ele é um cara grande, forte pra divisão, mas com certeza o Pantoja vai estar bem preparado, e eu confio na vitória dele, e é Brasil, né, defendendo o cinturão dentro do Brasil, vai ter que dar Brasil, não tem como, ainda mais com aquela torcida forte lá. Com certeza, você mencionou aí que você ficou um ano sem lutar, teve alguma lesão nesse período? Não, graças a Deus não tive nenhuma lesão, realmente, eu tava esperando o UFC, né, o que que tava dentro dos planos dele quando a gente ia lutar, eles chegaram a oferecer a gente pra lutar em dezembro, a gente aceitou, eu tava bem, mantive esse ano bem treinado, focado, a minha prioridade número 1, 2, 3, é o meu treino, é a minha evolução como artista marcial, e nada mudou, e eles ofereceram a sua luta em dezembro, a gente não fechou, acabamos fechando pra janeiro, não aconteceu, e agora veio pra agora, mas assim, tudo no tempo tem que ser, né, eu acho que, como eu falo, até pra diminuir a pressão, ou as frustrações, e a ansiedade, é focar no que tá na minha frente, focar no meu trabalho, foi isso que eu fiz, e tô pronto agora, depois de um ano, pra voltar à coluna da vitória. Agora, Matheus, conta pra gente, como é que ia chegar em Las Vegas, capital mundial da luta, entrar aqui no UFC, ver seu rosto ali, né, no quartel general do UFC, tem um pôster gigante com seu rosto. É, não, isso daí é muito legal, é a mistura de sentimentos, né, o primeiro deles é gratidão, né, por as coisas que eu sempre pedi, que eu sempre trabalhei, estarem acontecendo, é, querendo ou não, é mais um passo na minha carreira, né, em todos os sentidos, de lutar cinco rounds, preparar pra cinco rounds, é fazer um man event do UFC, isso é uma coisa muito grande, uma coisa que eu tô muito grato por isso, e também motivado, muito motivado, é, pra dar o meu melhor, pra botar a minha melhor performance dentro do octógono, e aproveitar o melhor dessa oportunidade, então é isso, estamos prontos, vamos considerar essa a primeira vitória no man event. Se tudo sair como você espera, como é que você vence? Olha, eu vou terminar a luta antes dos cinco rounds, é, não sei se é por finalização, por nocaute, mas, o jeito perfeito de eu vencer essa luta, é meu braço erguido, antes dos 25 minutos. Aproveita, então, manda um recado pra todo mundo, assinar o UFC Fight Pass, hein, gente, assistir a luta do Matheus nesse sábado. Galera do Brasil, assina o UFC Fight Pass, não deem mole, é, conta com a torcida de vocês, vamos lutar lado a lado lá, é Brasil no topo deles. Tamo junto. Tchau.